Pesquisa do Inca Instituto Nacional do Câncer mostra que o consumo do álcool deixa marcas genéticas que podem causar câncer de esôfago. O estudo inédito publicado pela revista Nature Genetics faz parte do projeto Mutographes, liderado pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde e pelo Instituto Sengger do Reino Unido e conta com pesquisadores de 10 países. O Inca representa o Brasil e a América Latina no projeto. Durante cinco anos foram examinados 552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países, incluindo o Brasil. Aqui, um dos fatores de risco para o tipo mais frequente da doença, o carcinoma epidermoide, é o consumo de álcool seguido pelo uso do tabaco. O coordenador de pesquisa do Inca, Luiz Felipe Ribeiro Pinto, explica que esse tipo de câncer, que acomete principalmente homens, entre 55 e 65 anos, só manifesta sintomas quando está avançado. O consumo médio em pacientes que a gente levantou é em torno de meio litro de cachaça por dia, por algumas décadas. E o consumo médio de cigarro é em torno de dois maços por dia, em torno de 30 anos. E esse câncer, infelizmente, ele só começa a manifestar sintomas quando ele está muito avançado, estadiamentos 3 e 4, que já são os finais. O pesquisador ressalta que os primeiros sintomas do câncer de esôfago são a dificuldade de deglutição e a perda acentuada de peso. E que, por ser um câncer muito agressivo, menos de 15% dos pacientes com o diagnóstico continuam vivos depois de 5 anos. Luiz Pinto destaca como o estudo o maior do mundo sobre a genética do câncer de esôfago pode ajudar a antecipar o diagnóstico da doença. Então, esse trabalho ajuda a tentar oferecer pistas para a gente tentar antecipar esse diagnóstico e ir entendendo seus mecanismos. O pesquisador do Inca detalha ainda como o produto metabólico do etanol provoca danos em um gene específico, conhecido como guardião do genoma, levando ao câncer. Esse estudo mostra claramente marcas específicas deixadas pelo produto metabólico do etanol, acetaldeído, no nosso material genético e, em particular, no primeiro gene alterado no processo de formação do câncer de esôfago. No Brasil, câncer de esôfago é o sexto mais incidente, de acordo com dados do Inca, e o quinto de maior mortalidade entre os homens, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.